Fala, meus queridos amigos do canal Mundo Primo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo do ano de 2024. Quero aproveitar aqui e desejar pra você um excelente ano novo, tudo de bom. Que esse ano seja um ano maravilhoso, repleto de coisas boas, realizações. É o que eu desejo pra todos vocês aí do fundo do meu coração. Queria dizer também que eu tava morrendo de saudade de vocês, galera, né? Faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal. Mais de um mês sem postar conteúdo aqui. Além da correria aí do final do ano passado, eu também tava de recesso. Foi uma espécie de mini férias, mas deu pra descansar, tranquilo. Agora eu tô voltando e tô voltando com tudo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aí as duas BMWs. A 328i, carroceria F30 do ano 2015. E a 528i, carroceria F10 do ano 2014, que é esse carro meu aqui. Inclusive eu vou falar pra vocês aí as minhas impressões, o que eu tô achando da 528. E eu quero aproveitar também, pessoal, e conversar com vocês aí um pouquinho. Falar pra vocês sobre alguns planos que eu tenho pra esse ano. Ano novo é sempre assim, muitas pessoas fazem planos, né? E eu também fiz. E eu já quero falar pra vocês aqui de cara que o meu maior plano pra esse ano é justamente voltar com os vídeos aqui no canal. Voltar com a frequência aqui no canal, né? O ano passado, o ano de 2023, foi um ano muito bom, um ano maravilhoso. Eu vou dizer pra vocês que o ano passado foi um dos melhores anos da minha vida, pessoal. Foi um ano muito legal, repleto de realizações, muito trabalho, muita correria. E eu não tenho do que reclamar, na verdade eu só tenho que agradecer. Porém, devido a correria que foi aí o ano passado, eu acabei deixando o canal aí meio que abandonado, meio que de lado. E eu vou dizer pra vocês que isso foi a única coisa que me deixou e me deixa ainda muito triste, né? E eu já disse isso pra vocês em outros vídeos meus. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito que eu tenho, mas eu sou um cara muito perfeccionista. Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Pra mim tem que ser tudo muito bem feitinho. E os vídeos aqui pro YouTube, eles dão muito trabalho. Demando muito tempo ali pra você poder fazer. Não é simplesmente só ligar a câmera, sair gravando e falando. Você tem que editar também, deixar tudo bonitinho. E pra mim postar um vídeo mais ou menos, feito de qualquer jeito, eu prefiro não postar. Então a falta de frequência aí do ano passado ocorreu por conta disso, porque acabei ficando sem tempo aí. Pra vocês terem ideia, pessoal, ano passado eu comprei 38 carros diretamente. E quando eu falo diretamente, foram carros ali que eu fui atrás, né? Ou seja, dei as buscas aí, acionei os contatos que eu tenho, a gente foi atrás desse carro. Esses carros eu avaliei também detalhadamente, inspecionei. Fora minha avaliação e minha inspeção, eu levei pra fazer o laudo cautelar. Isso é uma coisa imprescindível quando você vai comprar um carro premium. Fora o laudo cautelar, esses carros eu levei pra oficina também. Levantei cada um deles no pré-compra e entreguei pro cliente 100%, né? Carros que foram ali avaliados, inspecionados, feito o laudo cautelar. E isso é trabalho de dias, pessoal, tá? Não é uma coisa assim rápida. Mesmo porque pra você encontrar o carro, fazer todo esse processo de avaliação, deixar 100% e entregar pro cliente, realmente dá muito trabalho. Demandam dias e até semanas de serviço. E se eu for contar aqui, carros que eu saí, fui avaliar, mas não fiz todo esse processo, mas avaliei, né? Carros que eu comprei, digamos assim, indiretamente, passa dos 60 a 70 carros, pessoal. Demanda de serviço muito grande. Então, como eu falei pra vocês, o ano passado foi maravilhoso, um ano muito produtivo, mas extremamente puxado e eu fiquei realmente muito atarefado e acabei não conseguindo trazer pra vocês os vídeos aí. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou soltar nos próximos dias, eu já tô trabalhando nele, eu vou mostrar e comentar, né? Sobre cada um desses 38 carros que eu comprei, então o próximo vídeo vai ser bem bacana. O pessoal que me acompanha no Instagram já tem um tempo, já tá a par de todos esses carros e até outros também que eu fui avaliar, enfim. Lá no Instagram, tô sempre postando conteúdo, né? Abrindo caixinha de perguntas. A gente interage, eu bato um papo com vocês. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, aproveita, me segue lá, arroba canal mundo premium. E aí você vai acompanhar mais de perto esse trabalho que eu faço. E só pra lembrar, né, pessoal, fora o Instagram, tem também o nosso WhatsApp, ddd119484838345. Então, se você quiser falar comigo, você pode também mandar mensagem aí através do nosso WhatsApp. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu sempre respondo e a gente vai interagindo, beleza? Bom, meus amigos, eu quero dizer pra vocês que alguns conteúdos que são importantes, que era pra eu ter trazido aí o ano passado e acabei não conseguindo, eu vou trazer pra vocês aí nos próximos dias. Inclusive, esse conteúdo de hoje, onde eu mostro ali a BMW 328 e a BMW 528, foi um conteúdo que eu gravei lá no finalzinho de novembro, que foi o período em que eu comprei a BMW do Sandoval. O carro dele tava aqui na minha casa e eu coloquei o carro dele e esse meu aqui do lado e eu gravei esse conteúdo pra vocês. Então, eu vou compartilhar esse conteúdo agora e nos próximos dias eu vou trazer também mais conteúdos pra vocês, beleza? Então, fica ligado aí no canal, acompanha aí. Fala, meus queridos amigos do canal Mundo Primo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo que tem um conteúdo diferente, mas eu quero passar pra vocês aí as minhas primeiras impressões, né, com a BMW 528. Já tô com esse carro aqui há pouco mais de um mês e eu quero aproveitar também que tem uma 328 aqui, ó, essa daqui é do meu cliente Sandoval. Eu vou entregar esse carro agora, inclusive o homem tá vindo pra cá buscar o carro e... Eu quero aproveitar que eu tô com as duas aqui, quero mostrar pra vocês os dois carros em detalhes e eu vou falar pra vocês aí as minhas impressões, né, da BMW 528. Só de você ver, né, comparar uma do lado da outra, você vê que a 528 é muito maior, né, um carro bem maior. Ela é mais larga, né, pessoal? Então, a largura dela, ó, se você ver, ó, a 328 fica pequena do lado, né? E comprimento também, né, então a 528 é um carro muito maior. 328, bem bacana. Tá aqui a chave, ó, a chave com esse detalhe em vermelho, né, você já sabe que se trata de uma versão GP, né, então tá aqui a chave do carrinho dele. Aí eu vou pegar a chave do carro, vou colocar aqui no meu bolso, certo? Aí eu venho aqui, ó, com a chave no bolso. Aí eu coloco a mão aqui na maçaneta, ó, só de eu colocar a mão, ó, o carro já destravou, tá vendo? Olha lá, galera, painelzinho da BMW, né? Eu acho linda, cara, essa versão GP. Vou colocar esse carrinho dele ali fora pra vocês verem, né? Olha só, dentro da partida, 328 em funcionamento. Olha que bacana. Quero mostrar aqui também, ó, a procedência do carro de Sandoval, cara, que legal, né? Você entra aqui na parte de checagem, ó, sem erros, né? Ou seja, o carro tá perfeito aí, sem nenhuma anomalia. Necessidade de serviço, ó, tudo verdinho, ó. O carro totalmente revisado. Aí você entra aqui no histórico, né, de revisão. Olha que legal esse carrinho que eu arrumei pra ele, ó. A última revisão foi com 89.791 km e foi executado pela BMW Works, que é a minha oficina de BMW, né? Que eu indico aqui que eu gosto. Vou dar uma voltinha aqui. Ah, que legal também, você aperta o botão, olha o retrovisor, galera. Essa 328 aqui é uma 328 GP. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu subir aqui o carrinho dele, né? Olha que bacana, rapaziada. O carro não faz um barulho, absolutamente nada, nada, nada. Muito impecável. Um carro muito de procedência. Olha só, deixa eu colocar aqui fora, né, naquela idade, porque aí dá pra gente ver melhor o carro, né? Ver em detalhes. O carro dele não tem barulho, não tem retoque de pintura, detalhe de funilaria. Absolutamente nada, rapaziada. Muito bacana. BMW 328i, ano 2015, essa daqui é uma GP. Vou entregar pro Sandoval já, já. O homem tá vindo buscar. Olha que carro impecável, rapaziada. Na claridade, assim, fica muito bonito, né? Essa cor azul é maravilhosa. Olha aí, galerinha. Dá aquele panorama, né? Vou mostrar pra vocês. Não tem nenhum detalhe nas rodas, absolutamente nada. O carro com quatro pneus no flat zeradinho. Que coisa mais linda, rapaziada. O carro vai ser revisado de procedência. Bateria nova. Olha só. Essa daqui, né, como eu falei pra vocês, é uma GP. E a GP, uma das características, são esses detalhes em vermelho, né? Essas costuras vermelhas no banco, olha que legal, né? Então você vê... Eu acho lindo, cara, essas costuras em vermelho aqui. Esses detalhes, não? Bem bacana. Tem no volante também, ó. Muito bacana. A soleirinha, né? BMW Sport. Olha aí, galerinha. Olha o banco traseiro. Parece que ninguém nunca sentou nesse banco, ó. Muito novinho, pessoal. Muito zeladinho. Outro detalhe também que chama atenção, ó. A gente levanta o porta-malas, olha a redinha no lugar, ó. Muito difícil você achar BMW Série 3. Seja 320, 328. Essa redinha no lugar, ó. Tudo originalzinho. O pessoal perde, quebra aqui esses ganchinhos, né? Olha a redinha no lugar aí, que legal, né? Olha a bateria do carro, pessoal. Receio trocada, a bateria Moura. Essa foi a gente que colocou. O carro tava com a bateria original de fábrica. Olha que impecável, cara. Que 328 maravilhosa. Santa Val tá vindo buscar. Tenho certeza que ele vai gostar muito desse carro. Abri aqui a outra porta também, ó. Olha aí, rapaziada. Como o carro é novo, ó. Impecável demais. Muito lindo esses detalhes em vermelho, né? Em todo lugar tem. Muito bacana. Olha aqui o que tá indo pra ele também, pessoal. Quero mostrar aqui, ó. Olha a soleirinha. BMW Sport, que legal, né? Bom, aqui tá indo pro homem, ó. Lão do cautelar. Aprovado, né? Recibo de compra e venda aquele verdinho, mesmo porque esse carro é de único dono. Então tá aqui, ó. Preenchido e reconhecido firma pro nome dele. Aqui tem o manual do carro, né? Os livros, ó. Manual do carro. E aqui eu tenho a chave reserva, né? Olha que legal essa chave reserva. Olha só, galera. Vou colocar um só aqui pra vocês verem, ó. Olha a chave reserva desse carro. Parece que não tem uso, ó. Parece que nunca usou, galera. De tão zero que tá. De tão novinha que tá, ó. Devolveu aqui. Achei bem legal essa caixinha da BMW. Muito bacana. Carro maravilhoso de procedência. Daqui eu escolhi a dedo. Tenho certeza que o Sandoval vai gostar muito. Vai curtir muito essa nave aqui. Show de bola. É, o que eu falo, pessoal. Carro é dono. Muita gente acha que carro é ano. Ah, eu quero pegar o ano mais novo possível. Claro que quanto mais novo, melhor. Lógico, né? Eu não sou contra isso. Mas o pessoal se prende muito em ano. Se prende muito em quilometragem, né? Ah, tem que ser pouco rodado. E eu já falei pra vocês que quilometragem também não é tudo. E esse carro aqui é uma prova, rapaziada, né? Carrinho com 90 mil km, bem cuidado. E eu vou dizer pra você que acima de quilometragem, ano, seja o que for, cara. O que manda é dono. Quando você pega um carro de um dono cuidadoso, um dono que faz a coisa certa. Leva pra quem sabe mexer. Roda no bom combustível. Coloca as peças de qualidade. Enfim. O resultado é sempre positivo. E esse carro aqui tá pra provar isso, né? Então, sensacional demais, ó. Dá uma olhada aí, galera. Põe o cinto de segurança. Eu não vou colocar o cinto, não. Eu vou estacionar ali já, ó, né? Que top. Vamos estacionar aqui, colocando a vaguinha também. Olha que legal, né? Câmera de ré, sensor de estacionamento, né? No caso da 328, o sensor é somente na traseira. Ó, ele avisa, né? Enfim. Vou trancar aqui, né? E os detalhes em vermelho, até na chave, né? A chave também, ó. Pode ver, ó. Tem um detalhe em vermelho. É uma característica das versões GP. Um carro do lado do outro aí, pra você poder ver. A 528 é um carro bem maior, né, pessoal? Eu tô muito acostumado com série 3, né? Já comprei um monte de carro desse aqui. E a 528 é um carro maior, né? Não sei se você consegue perceber no vídeo, mas... A 528 é um sedã bem maior. Antes de falar da 528, eu preciso mostrar o seguinte, pessoal, né? O motor dos carros é o mesmo, né? Então, pode ver, ó. Vou afastar aqui um pouquinho pra você ver, ó. Pode ver o mesmo motor, ó. Então, aqui a gente tem a 328, motor N20, 2.0 turbo, injeção direta, 245 cavalos. E na 528 é o mesmo motor também, também com 245 cavalos, né? Ambas têm o mesmo motor. Beleza, galera? E é isso aí, meus amigos. Olha o homem aí, ó. Olha o homem indo embora aí, ó. 328 entregue. Grande Sandoval. Seja feliz, meu amigo. Muito sucesso. Que Deus abençoe a sua vida aí. Show de bola. Vamos em frente, rapaziada. Tem mais nave legal vindo aí, né? Como eu falei pra vocês, Sandoval não quis aparecer, tá tranquilo. Entreguei a nave pro homem, ele ficou super feliz, gostou demais, né? A gente fez o test drive. Eu sempre dou essa voltinha antes de entregar o carro, né? E ele adorou, cara. Ele adorou. E é isso aí, meus amigos. Carrinho do Sandoval entregue, né? O homem já levou o carro embora. Tô dentro da 528 aqui. Quero falar pra vocês, né? O pessoal tá me perguntando. Marcos, o que você tá achando? E as minhas impressões, pessoal, são as melhores possíveis, né, cara? Essa 528, como eu falei pra vocês, é um sonho realizado. De longe, é o carro mais top que eu já tive, pessoal. Tô muito acostumado ali com série 3. Tô acostumado com classe C da Mercedes, mas a série 5 aqui é outro tipo de carro. A proposta desse carro aqui é uma proposta de luxo, só que a minha aqui é da versão M Sport, ou seja, é um carro também com uma pegada esportiva do jeito que eu gosto. É um carro muito completo, muito robusto. Cara, esse volante é maravilhoso, né? Sensacional. Olha o tamanho dessa tela da iDrive, cara. Tô acostumado com as telas da 328, até os modelos GTs da BMW, mas essa tela aqui é muito maior. Console central muito grande, o carro é espetacular, galera. Sensacional demais, ó. Eu peguei e tava com 46 mil quilômetros, agora tá com 47. Eu já botei mil quilômetros no carro aí. Mostro aqui pra vocês, né? Tô gostando demais desse carro, pessoal. É uma proposta... Diferente, né? Enfim. Um carrinho muito legal. Eu acho essa carroceria linda, né? Esse carro, ele é muito bonito. É um carro lindo demais, pessoal. Muito lindo. M Sport. Que maravilhoso, cara. Que carro maravilhoso. Como eu falei pra vocês, galera, é um sonho, né? Até agora eu não tô acreditando que eu tenha esse carro, porque esse carro tá na minha garagem, né? Então, tô gostando bastante. Vou mostrar aqui, ó. Olha aí, a traseira, né? Olha só. Soleirinha M. Muito top, meus amigos. Muito top. Literalmente maravilhado. Eu fiquei surpreso com esse carro. Eu tô muito acostumado com o Série 3, né? Igual que eu entreguei agora pro Sandoval. Então, 320i M, 320i Sport, 320i GP, 328 GP, 328 M, Série 3 GT também. Então, eu tô muito acostumado aí com a Série 3, por exemplo, né? Já comprei todo tipo de 320i, 328. E eu não esperava que uma BMW fosse me surpreender. Mas essa Série 5 aqui me surpreendeu muito. O carro é mais do que eu tava imaginando, né? Eu sabia que era um carro bom. Mas o carro é mais do que eu tava esperando, do que eu tava imaginando. Eu falo pra vocês aí, sem medo de errar, cara. Esse carro aqui, de longe, foi o carro mais top que eu já tive até hoje, cara. É um negócio surreal. A proposta desse carro aqui é conforto e luxo. E é justamente o que ele entrega. Como a Série 3 GT foi baseada na carroceria desse carro, né? Da Série 5. Eu imaginava que esse carro fosse parecido ali com uma GT e tal. Mas é uma proposta diferente. É mais confortável. É mais luxuoso. E como essa minha aqui é uma M Sport, né? Ela tem também a pegada esportiva, né? Que deixa o carro com uma aparência agressiva e é o que eu gosto, né? Deixando meu feedback aqui. O carro é mais do que eu tava imaginando. Ó, os botõezinhos, você vê o acabamento. É diferente. É tudo muito bem acabado. O carro é maravilhoso. Então, eu vou dizer pra vocês que aqui, galera, eu acertei no alvo. Tô no paraíso. E eu não penso, né, em me desfazer desse carro. Eu não penso em vender. Porque se eu vender esse carro aqui, eu não consigo imaginar, cara. Um carro que vai me entregar tanto pelo valor desse carro, né? Então, é complicado. E eu não tenho nada de negativo pra falar do carro, galera. Nada de negativo. Aliás, ó. Se eu fosse pontuar alguma coisa assim que é complicado desse carro, é só a questão do tamanho dele, né? Ele é um carro muito grande. Muito grande. Eu achava que a GT era grande, cara. Esse carro aqui é maior que a GT. Ele é um carro muito gigante. E aí, você tem que dirigir com muita atenção, né? Tomar cuidado ali. Na hora de você estacionar também é um pouquinho mais complicado, né? Ele é um carro largo. Ele é um carro muito comprido. Então, na parte aí de estacionar e tal, que é um pouquinho mais complicado, vai? É o tamanho dele. Mas isso nem chega a ser um ponto negativo, né, galera? Pra falar a verdade. Bom, parei a BMW ali, né? Deixei na vaguinha dela. Vamos cuidar da Mercedes agora, que a Mercedes tá suja. Precisamos dar um talento, né? Então, é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês a Mercedes. Olha só. Olha aí, galera. Mercedes, parada na vaga. Que carro maravilhoso. Tá toda suja, né? Mas... Tá aí o brinquedinho, cara. Que carro maravilhoso. Sensacional. Pô, meu Deus. Viu? Meu coração não aguenta, rapaziada. Toda vez que eu olho pra esse carro, eu fico apaixonado. Você que não me segue lá no Instagram, aproveita e me segue lá, arroba canal mundoprímio. Assim você vai acompanhar o meu dia a dia. A gente vai conversar, trocar ideia. Então, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba canal mundoprímio. E não esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E não esquece de deixar a sua curtida, porque a curtida ajuda o crescimento do canal e me ajuda a continuar trazendo conteúdos assim pra vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundoprímio. Até a próxima. Marcos, esse é o canal Mundoprímio.